A gente chega numa reta final de temporada desmotivado, né? Assim, eu não sei se eu tô desmotivado, mas eu vejo muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas ao meu lado, público, amigos, enfim, outros influenciadores desmotivados com o momento que o Atlético vive, desmotivados com o cenário que o Atlético vive como um todo. E eu acho que muito desse sentimento passa pelos desfalques, cara. Eu acho que muito desses sentimentos passa pelo fato de não ter Madison, o fato de não ter Christian, o fato de não ter Vitor Roque. E assim, jogadores que nos aproximavam do gol, jogadores que nos aproximavam das vitórias, sabe? Acho que se a gente vai pro jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre com Madison, Christian e Vitor Roque é outro jogo. Aí você teria Vitor Bueno, Zatelli, Canóbio, Coelho, Esquivel, Kaká. Você teria um time muito melhor. E os desfalques, eles vêm sendo, cara, assim, resumo do segundo semestre do Atlético. Ah, Thiago, mas por que tanto desfalques? Eu não consigo ver outra teoria a não ser a teoria mais óbvia possível que foi a utilização do time principal no Paranense. Algo que o Atlético não vinha fazendo, algo que o Atlético tinha como diferencial na reta final de campeonato. Os times sempre estavam no momento de queda física e o Atlético no momento de crescimento físico. Só que agora é o contrário. Tem muito time voando aí. E o Atlético, ele tá no momento dos jogadores que tão em campo, não tão voando fisicamente. E os jogadores que são desfalques, eles são desfalques sérios, eles são desfalques importantes. Então, assim, é um sentimento complicado, cara. É um sentimento complicado porque a parte física num campeonato tão equilibrado, ela é fundamental. A parte física num campeonato tão equilibrado talvez seja a parte mais importante. Porque você precisa estar competindo o tempo inteiro. Você precisa estar disputando o tempo inteiro. Não adianta num campeonato como o Campeonato Brasileiro você estar bem postado, taticamente, ou bem mentalmente, se você não tem a parte física. A parte física é que te permite competir, lutar e brigar pelas vitórias. E o Atlético, ele tem uma característica que é o Atlético que cedeu muito resultado no momento final dos jogos. O que mostra que essa parte física dos desfalques, ela também tem uma influência direta nos resultados como um todo. Mas eu não tô aqui pra falar exclusivamente sobre a parte física. Esses desfalques são importantes. Alguns a gente sabe que ainda vai poder contar nessa temporada. Eu conto os dias pra poder voltar a ver o Christian relacionado. Outros não, infelizmente. Talvez o torcedor do Atlético nem veja mais o Vitor Roth vestindo a camisa do clube. Depende muito mais da situação do Barcelona do que de qualquer coisa. Mas um desfalque que eu lamento nessa reta final de temporada, principalmente em relação aos jogos dentro de casa, né? Que, querendo ou não, acabavam sendo uma esperança muito grande do Atlético pontuar de maneira mais significativa. É o desfalque da torcida. Ah, Thiago, o Atlético vai jogar com portões fechados? O Atlético vai jogar sim? O Atlético vai jogar certo? Não, o Atlético vai jogar com portões abertos. A torcida do Atlético vai estar do lado dele. Só que, cara, esse sentimento do torcedor, esse sentimento do torcedor desmotivado, é um desfalque muito grande. Porque, uma coisa, você tá indo pra uma Arena da Baixada, mesmo com um público não tão grande, com 15, 20 mil, mas com 15, 20 mil que vão comprar o barulho do time. E hoje eu não sei se tem 15, 20 mil torcedores que vão comprar o barulho do Atlético. Eu acho que a galera que vai, vai bem intencionada. Eu acho que a galera que vai, vai pra apoiar. E eu não tô aqui pra criticar o torcedor. Mas, 2023 foi um ano tão desgastante, mas tão desgastante, que o torcedor, ele já chega também num grau de, cara, é, porra, a gente precisa ganhar pra ir pra Libertadores e tal. O peso da temporada também tá caindo no ombro do torcedor. E a partir do momento que existe esse preso no ombro do torcedor, o que que acaba acontecendo? Cara, acaba acontecendo que ele não consegue passar o apoio pro time. Então, por exemplo, a gente vai jogar contra o Palmeiras fora de casa, contra a Grêmio fora de casa, contra o Corinthians fora de casa, contra o Cruzeiro fora de casa. E eu não sei como tá o estado das outras torcidas, mas eu acho pouco provável ter uma torcida tão pouco, não sei se empolgada, mas que confie tão pouco no time quanto a torcida do Atlético. E, repito, tem motivos pra isso. Então, assim, o fator casa do Atlético não é mais um fator que eu acho que a gente pode contar, sabe? Eu acho que o Atlético, ele vai ter que tirar os resultados de algum lugar. Eu acho que é quase que uma obrigação do Atlético se classificar pra essa Libertadores. Não vou ficar aqui repetindo todo o vídeo também, a importância de se classificar pra Libertadores. Todo mundo sabe a importância de se classificar pra Libertadores. Mas, nesse sentido, esse elenco, ele vai ter que tirar força de outro lugar. Esse elenco vai ter que se fechar mais ainda, esse elenco vai ter que botar na cabeça dele que ele vai ter que ganhar essa vaga quase que na marra. porque o desfalque do Vitor Roque é sério, o desfalque do Cris é sério, o desfalque do Madson é relevante, do Fernando é relevante. Mas, assim, em muitos momentos, quando o Atlético, ele não tinha time, ele foi carregado pela torcida. E o que separa hoje a torcida do Atlético? Cara, tem algo que é muito óbvio e tem algo que é mais ou menos óbvio. O que é muito óbvio? O que mais separa o torcedor do Atlético hoje? Pra mim tá muito claro o que é o Wesley Carvalho. E, assim, isso faz... Eu, que nem sou um hater do Wesley Carvalho, mas isso faz eu pensar. Pra ter a torcida do lado do Atlético, será que não vale contratar um treinador... Assim, sei que o mercado tá péssimo, mas o treinador que dê o mínimo de esperança ou de motivação pra esse torcedor? Porque as decepções da temporada, elas já estão feitas. Não tem o que fazer. Eu tô pensando no que a gente pode mudar daqui pra frente. Manter o Wesley na comissão e trazer um cara... Nem que seja pra terminar a temporada. Porque, assim, esse clima, ele é muito prejudicial. O grupo sente. O próprio Wesley sente, mano. O Wesley, ele não esperava que essa temporada seria uma temporada onde ele assumiria o time do Atlético. O Wesley tava lá fazendo o trabalho dele. Ele era um auxiliar extremamente respeitado. E botaram ele no momento de maior instabilidade do clube nos últimos anos. Então, assim, é um sentimento também de... Cara, vamos tentar trazer essa torcida pra cá. Na live de manhã me perguntaram. Pô, o que você faria se eu fosse o Petralha? Eu falei, mano, o que eu faria era quando trazer o Thiago Nunes o mais rápido possível. E eu traria o Thiago Nunes o mais rápido possível pro Atlético porque eu acho que é um cara que pode impactar o ambiente. E quando a gente fala de fato novo... Eu falei que o Atlético dificilmente teria um fato novo na temporada. Eu sei que eu disse isso. Porque eu acho que o Atlético não vai contratar um treinador. E acho que os fatos novos dentro de campo também não motivariam a torcida. Eu acho que um fato novo que pode ser impactante pra torcida como um todo é o próprio torcedor estar do lado do clube. O torcedor surpreender, engolir um pouco tudo o que aconteceu nessa temporada e estar do lado do Atlético. Mas parece que o torcedor não está muito disposto. O torcedor, ele está... Vários estão entregando até a chance de lutar por uma vaga na Libertadores num momento que, pô, são 12 rodadas antes. Eu estou tentando motivar. Eu estou tentando fazer vídeos que mostrem que o Atlético ainda tem chance. Ah, mesmo com o elego ferrado, mesmo com isso tudo. Mas fica muito mais fácil com o torcedor ao lado. O Atlético, institucionalmente, ele é um exemplo. Mas nessa relação com o torcedor, de maneira geral, ele precisa melhorar ainda muito, cara. Ele precisa melhorar ainda muito. Porque vai chegar algum momento que o Atlético vai precisar do seu torcedor. Vai chegar algum momento que o Atlético vai olhar pro lado e ele vai precisar desse apoio. Ele vai precisar dessa galera comprando barulho. E se não tiver, é péssimo, né? Se não tiver, é muito, muito, muito ruim. Muito prejudicial. Então, assim, pensando com a cabeça do clube, esse embate, o fato da diretoria falar uma língua, o torcedor falar outra, desde a precificação dos ingressos, passando por sócio-torcedor, passando por relação do clube, passando por relação ali do treinador, é foda, cara. É foda. Então, assim, até agora eu acho que vai ser um desfalque. A torcedor do Atlético é foda, ela pode surpreender. E tá do lado do clube. Mas hoje eu vejo muito mais os jogos na arena com um clima pesado, com um clima onde os próprios jogadores falam que às vezes é difícil pegar na bola, que já começa a escutar, do que, propriamente dito, um clima de apoio. E eu sei que o torcedor, ele tem o limite dele. Eu tô aqui me compadecendo com um torcedor que viveu tanta frustração em 2023. Mas, mesmo assim, a realidade é que a gente precisa deles. A realidade é que a gente precisa deles pra cacete. Pra cacete mesmo.